Olá, professores UAU, professores do Sistema Bilingue UAU ou professores bilingues que frequentam a UAU Academy. Vocês estão vendo a minha mão? A minha mão hoje está cheia de Finger Puppets ou dedoches. Para os professores que usam o Sistema Bilingue UAU, sejam professores da casa UAU ou professores do Sistema, das escolas parceiras, todos recebem um kit de mini puppets, de dedoches, para trabalhar com seus alunos. E eu sinto alguma resistência. Às vezes a turma é muito grande, não dá, às vezes acha que é confuso espalhar tudo. Não é. Façam. Existe aquela história do barulho bom. Às vezes a turma parece que está uma bagunça, mas é uma bagunça boa, pedagogicamente falando. Então é legal que cada aluno, especialmente na pré-escola, tenha um dedochinho no dedo. Porque muitas vezes ele tem dificuldade de se expressar, de fazer um sotaque, de imitar um sotaque diferente, quando ele é ele mesmo, pela timidez ou porque ele não está ali usando a imaginação. Mas se ele de repente vira, vamos lá, um hippo, ele pode dizer, eu digo, hello hippo, ele diz, eu digo, hello mister hippo, ele diz, hello Bia. E aí a voz dele muda, o corpo dele fala, tudo isso por causa de um dedinho que está com o personagem. Vocês podem modelar uma pecinha de teatro, vocês podem simplesmente colocar dois alunos, um com cada puppet, e vocês podem criar diálogos para eles repetirem, e se chama modeling the language. Você vai dizer, hello, how are you? Hello, how are you? I'm fine, thank you, I'm fine, thank you. Oh, how old are you? I'm seven, how old are you? I'm six. E aí você vai modelando com os fantoches. Mas Bia, dá para fazer isso sem fantoches? Sim, claro que dá. Mas olha como é mais divertido quando eles não são eles, quando eles são um bichinho. O grande barato de ser criança é poder usar a imaginação sem censura, livremente, sem ninguém para cortar eles. E quanto mais a gente esticar essa fase onde pode imaginar livremente, criar livremente, melhor para a criança e melhor para nós, professores. Então, se vocês recebem um kit com isso aqui, tem uma razão de ser, tá? Vocês têm cabeça de fantoche, vocês têm o fantoche da nossa Owlet, que é a nossa mascote, que conversa com os alunos, ainda vou ter um vídeo, a gente vai ter um outro vídeo para falar da Owlet, mas esses mini puppets, eles podem se enquadrar em muitas atividades. Isso pode se enquadrar nas daily routines, quando você fala de rotina, ao invés de você dizer, João, do you make your bed? Você pode dizer, hey, Mr. Zebra, do you make your bed? Então tem muito o que se fazer, desenvolvendo a capacidade de atuar em nome de outro personagem, em nome de um personagem, e fazer com que o aluno crie, imagine o voo livre através dos dedoches. Não deixem de usar mais uma dica aqui da Wow Academy para os professores do sistema bilíngue Wow.